Negócio seguinte rapaziada, hoje estou aqui novamente com aquele hack que eu acabei fazendo no último vídeo O negócio é o seguinte, hoje eu tô junto com o véio, ele tá aqui nessa Ferrari, Ferrari daquele jeitão E o detalhe é o que? Pedir pro Ademir colocar o wallhack no véio também E o véio já sabe do que tá acontecendo Pra quem não tá entendendo nada, o que a gente tá fazendo aqui Simplesmente a gente vai fazer uma lojinha com o wallhack Lembrando, a gente tá com tag de ADM e tudo mais pra zoar com os policiais e tal, essas coisas assim E sinceramente vamos ver qual que vai ser a reação deles Ó, mas lembrando, se você curtir, não esquece de deixar o like O IP do servidor tá aqui na descrição se você quiser entrar Se você for comprar alguma coisa, algum VIP, carro, qualquer coisa do tipo assim Usa meu cupom, o cupom TIF, que tá aí, você ganha um descontinho daquele jeito E tamo junto, bora aqui, bora, vamos ver qual que vai ser a reação dos caras Tá preparado, véio? Nossa, tô vendo, tá preparado, super Sorte que a gente tá cons... Armado e preparado! Sorte que eu tô com tag aqui, mano Ah, então eu vou fazer o que eu queria fazer O que você quer fazer? Ah, não Só que vem aqui na água, na água estraga, né? É Eu deixo, quero roubar Bora então, ó, já vou te marcar, vou marcar essa lojinha aqui Que eu não sei se você sabia, mas essa lojinha Tá impedacionado Eu abri o mapa, a hora que eu saí Mas tava voando É Tô voando, eu tô vendo teu nome, tua vida Verdade, deixa eu te colocar aqui, ó Ó, rapaziada, esse aqui é o All Hack Que a gente vai tá utilizando aqui, fechou? Já habilitei aqui Bora lá, vamos ver qual que vai ser a reação dos caras Vou pujar essa lojinha aqui Deixa o carro aqui mesmo, não dá nada não É teu, eu não tô nem aí Juro que eu pintei de vermelho Se eu não me engano, velho Ah Tem um cofre por aqui Se eu não der o cofre, a gente rouba a registradora mesmo, tá ligado? Que você aqui Que lojinha é essa? Tem alguém pra lá, mano Tem alguém pra lá Ó, a gente tá marcado, provavelmente, os policiais já vão vir, hein? É Tá, mas a gente não marcou aqui, ó É, pra agora, pra agora Eita, caramba Eu acho que é os policiais que tão lá, hein, mano Vamos fazer o seguinte, vamos roubar logo, vai Vou roubar Tá, prova O que rouba aqui, parça? Ô, bife, tá perda Não dá pra roubar essa lojinha aqui, não? Ok Oi O que rouba aqui, parça? Aqui Onde? Não sei Algo de errado, não tá certo aqui, não, irmão Eu vou roubar Vou ver se eu acho o bagulho Já volte, quando volte eu já vei Beleza, vai lá Mano Eu jurava, os caras esses dias puxou aqui, mano Pra quem acompanha as lives, tá ligado, mano Eu vou achar Deixa eu ver se é pra cá, mano Deixa eu ver Ó, bife, entra aí numa casa Ah, não Muito engraçado, aqui não tinha teto, não tinha nada É, parece que não tem, mesmo Opa Será que é aqui, mano? Ai Tá assustado no joguinho? Não, eu já sabia que você tava aí, tá de wallhack Ah, é verdade Mano, onde que é? Tá usando o rock? Ferrou, velho, acho que a gente vai ter que mudar a lojinha, mano Não vai? Ferrou, eu jurava que era aqui, mano, jurava que aqui dava Mas não teve roba aqui já? Já, já teve, só que que tá Ó Ah, vai, pra comprar coisa Tá apertando o egg que nem logo aqui Vai, vai, vai E tá ganhando, deu um tiro aqui sem querer, mano Ai, 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 meu braço Foi mal, mano, sem querer, sem querer Acho A gente vai ter que mudar, velho Não, vamos nessa? Certeza? Vamos Mas não tem como roubar, velho Carmo, carmo Carmo, homem Se tu já viu roubar aqui, quando eu tava aqui ao vivo É porque dá Não é aqui? Já sei Nossa, já sei Eu acho que aqui não dá pra roubar O que dá pra fazer aqui é o quê? Chega aqui, ó 911 Qual que é o nome dessa lojinha aqui? Lojinha O número... Pô, tá um negócio bem na frente Peraí que eu já volto Vou ali na rua Aqui, ó Desculpa Qual que é o número dessa lojinha? 14 911 A Lojinha 14 Polícia Pode vir A gente já tá vindo mesmo? Caraca, nem eu tinha mandado Não mandei no Twitter Vamos lá, vamos fazer a negociação Vamos dar aquela enroladinha, tá ligado? Vamos ver aqui É a rota Pô, desculpa Caraca, já tava aqui do lado Positivo, tava pertinho Tava fazendo o PTR pelo norte É, tem que ver que a gente marcou também, né, o... Ah, a recepção policial Bota a cabeça aí que me tá com o de siluca e tá pronto Pode jogar Ai, meu... Negócio é o seguinte, seus oficiais Tem três sniper no prédio da frente Opa Mas que prédio? É Aquele da frente Ah, não, obrigado Vou falar É, porque se não tem prédio, não tem sniper, não Tá mentindo É, o bobo Sabe mentir Ah, que bom Sai os snipers aqui da... Sabe que eu tô do teu lado, né, cara Só pra ficar justo Não, tô falando com os snipers que estavam ali, olha Ah, ele que é o sniper É, não, não, pra ficar justo Daí eu mandei eles embora, entendeu? Mas não tô vendo ninguém lá Não, não, eles tão bem escondidos Entendi Mas tem um sniper lá? Tem, tem Pera aí, então Não tô vendo ninguém? Pô, você tá vendo o que eu tô vendo, mano? Tem um aqui que tá com pouca vida, mano Não, eu tô lá longe Ali em cima da montanha Ali, ó É só você ver, tá vendo esse Realty ali, ó Realty L Pera aí, bifo, que eu tinha Que eu tinha visto Por que você pegou mais sniper, mano? É, eu tô com medo desse Eu tinha encontrado mais sniper ali Eu vou dizer que o sniper chegou Eles ficaram tudo quieto Eu vou deixar um minutinho aqui, ó Que eu tô... Eu tô... Eu tô tipo o professor Xavier Onde é que tá o sniper? Meu Deus! Pai, eu... Cara, meu foguinho, mano Cara, tinha foguco Nossa senhora, eu digo a luz Deixa eu dar uma olhadinha Não, não, não Tem nada, não Não Tá, vamos lá depois ver esse sniper Que roupa aí Lógica esquisita Tá vendendo sniper Lógica esquisita Tá vendendo sniper Então, Maiky Os senhores aí Tem refém Alguma coisa assim? Então Temos Quantos reféns vocês têm? Também Quer ver, Copom? Traz os reféns aí Copom? QSL, Copom Ah, não era comida QSL 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 TKS Tá sabendo mais código Que meu Steve de cabelo branco Oi, Steve Oi, Steve Eu preciso de um QU Lembra o que é o QU, né? Lembro Oi, Steve, Copom Unidade Aérea QTi QSL O que é o QU, seu policial? QU é o código que representa, entendeu? Ah, o quê? Eu não me lembro Tu não lembra? Tu nunca nem ouviu falar isso? Não, eu não me lembro Já ouvi, claro Ô, 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 ô Múmia Oi, B É B? Bisse, Bisse Anota o nome dele, ó É Bisse Não, não fala esse nome, pelo amor de Deus Não, esses caras estão meio loucos aqui Esses caras estão meio loucos aqui Esses caras estão meio loucos Esses caras estão meio loucos Ah, não, não, não Ah, anota o nome Opa Não, tudo louco Fala, ô, Bisse É, foi uma coisa que eu tive que inventar Para não falar de um nome Bisse 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 Cês tão vendendo carne? Aqui, ó Aqui, ó É, tamo vendendo carne de Bisse Aqui, ó Olha aqui, ó Ó os Bisse Eles vendem carne Ó os Bisse Toma esse namor Nesse peixe Ok, mas eu filho Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Fala aí quantos reféns a gente tem Eu não sei quantos reféns vocês têm Não, o Bume aqui, ó Ah, tá, não Desculpa Vou trazer eles Vem, vem A gente tem dois Sacou o burro Vocês tem quantos reféns aí, policial? Vou te rebaixar, hein Eu vou te rebaixar Tem dois Eu tô indo Que isso? Tô chegando É o reféns, é o reféns O reféns tá falhando Certo Nossa, que dó, mano Vai dar tanta dó Tem um aqui Tem um aqui que nem tá com a vida Nossa Pega o zóio, pega o zóio Caraca, a gente sequestrou Mas sabe imitar, velho Eu não sei se eu sei imitar o Lula Morusco Lula, eu imita o Lula Morusco Rapaz, esquece de fazer o zóio Eu sou o Lula Morusco Nossa, é a pior imitada o Lula Morusco É, é a pior imita a vida O Jason Eu tô chegando, tá o quê? A gente tá com o Bolsonaro aqui A gente tá com o Bolsonaro aqui Apoi A gente tá com o Bolsonaro aqui Tá bom, já vem, já traga o Lula Eu não me envolvo com essas coisas Apoi É uma cloroquina pelo Bolsonaro É uma cloroquina Traz o Bolsonaro Acredito que eu fui preso junto com o Bolsonaro Eu sou preso na inteleula Nossa Não, é doença Eu não sei mais imitar Eles tão vendo Tão vendo Nada não, nada não Eles falaram que tão cagando É Todos eles juntos É Maravilha Vamos fazer o seguinte aí, ó Pega o celular de vocês Aí, pega o celular Ô, meu celular é um café Mas enfim Qual que é o ID de vocês aí no Free Fire? Free Fire? É 244 244, beleza então Ó, dá 30 segundos pra achar a partida E a gente vai no Free Fire Ah, maravilha Eu não sei o celular, não me empresta Opa, cara Mas vocês não vão liberar o Bolsonaro Reagistrando aqui Com os bandidos Ô, seu bandido O que que tu tem a dizer aqui pro meu Instagram? Salve Não aguento mais Salve, salve Rapaz Vou embora dessa merda aqui, meu irmão Carga e corda Nem vou fazer pegadinha, meu irmão Nem fica pegadinha Tô tão feliz, cara Eu sempre quis conhecer os olhos Tomar um sobe na cara, meu irmão Vamos lá então, vai Prepara Beleza A gente já não se entrou de segura Beleza Fica bravo Bom, o negócio é o seguinte, ok Eu não quero mais saber dessa porcaria, tá ok Carga na boca, companheiro Carga na sua boca Você é a comunista, tá ok Carga na boca, companheiro Ó, vem, vem, vem O que é? Tá vendo os caras? Tá vendo os caras lá? Não, só tô vendo os nomes É, então, tá vendo os nomes? Tô Beleza, aqui ó Gente, ele me ameaçou de morte Acho que eu tô falando Que eu tô se ameaçando de morte Ó, liberar Free Fire Ó, tem um indo pra trás aí, ó Relaxa, relaxa Nossa, dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver Eles tão indo todos por trás Tô vendo, tô vendo, tô vendo Nossa, que lindo, delícia Ai, caramba Tem, onde que eu tô? Tá aqui, legal Tô aqui É verdade Onde ou foi? Tem um bem na porta aqui, ó Ele vai pra sair, ele vai pra sair, ele vai pra sair, ó Tem um subindo aqui, tem um subindo aqui, lá embaixo Ô, já foi? Tem outro aqui, tem outro aqui, ó Bem aqui embaixo, ó Eu não tô indo Matei Ô, seu policial, na moral mesmo Acho que é melhor dar uma segunda chance pra vocês Porque foi bem feio isso aí, seu policial Ah, o policial não pode falar Quer de novo? Quer de novo Ô, policial, se quiser de novo Dá um gemido Nossa, esse policial aí Pula, vai dar guarda nos caras, dá guarda nos caras Vocês estão, tem outra chance Não valeu, Amir Era teste, era teste Tá bom, mais uma chance Vai lá na frente, vai lá na frente, vocês tudo Ah, mas não foi muito feio, velho Nossa, que vergonha Ah, esse cara tá lá Vamos por baixo, vamos por baixo Vamos pegar eles por trás FF, FF Ó, eles estão tudo na frente aqui, ó Tem um subindo na porta Calma que eu vou pela frente Vou aí por cima, vou aí por cima, velho Nossa, eu acho que eu matei ele Acho que eu matei ele Batei um, mano Batei outro Caraca, tá muito fácil aqui Deixa eu pegar outro, deixa eu pegar outro Vou aparecer atrás dele, vou aparecer atrás dele Vai, vai, vai Tchau, bandido Melhor de cinco, hein Melhor de cinco Melhor de cinco, melhor de cinco Melhor de cinco Eu tava testando vocês Tava testando, tá bom então Aí vai Meu Deus, tá ficando fechado Mano, é muito roubado isso aqui, velho É muito roubado Vai, libera aí, libera aí Vou pegar o cara aqui de trás É, FF, FF Ó, ele já me viu, já me viu Já foi já Ué Foi não, foi não, foi não Ó, gente Tem outro aqui, tem outro aqui Tem os três, tem os três, cuidado Dá pra explodir aqui o negócio lá não? Não, não dá Ó, ó O taco tá aqui na frente, o taco tá aqui na frente É, o taco tá na frente Ó, entrou por, entrou pela lojinha Entrou, entrou Entrou por trás Caramba, cadê esses caras, velho? Tá tudo aqui, bife Tô vendo Nossa, esse aqui nem, esse aqui nem clicou Eu errei, né Fica aqui comigo Tô indo, tô indo, tô indo Vou pegar a costa Vou pegar a costa Vou pegar a costa Vou pegar a costa Vou matar nada Sai daqui Ai, morri Eu morri Vai, velho Vai, velho, você consegue, você consegue Não foi? Não foi não, foi não Ué Tô vendo aqui, tô vendo aqui Ó, tem um que tá sem colete E o outro tá com Ai Nossa, eu tinha matado os dois bife pra mim Copa 1 Copa 1 Até o pau É, bicho, não podia ter feito melhor de três Não, agora a gente tem mais duas, né? É, tem que fazer mais duas Ó, policial, mas pela regra vocês tem que ganhar mais duas, hein? Puta que pariu Não, a gente de hack a gente perdeu, bicho É? Ó, nego Vamo lá, vai de novo Vai lá embora, vai lá embora, Dado Vamo lá embora Vamo fazer o seguinte Vocês ficam aqui dentro E nós vai lá fora Inverte Meu Deus do céu Nós é policial agora Olha pra dentro Cadê o outro? Eu não tenho o que fazer, né, meu Deus do céu Libera o FF Não, já tô gravando Não, já tô gravando Tá gravando? Tá pensando que a gente tá de hack Tá pensando que a gente tá de hack Vai, libera o FF Libera o FF Ó, tem um que tá sem colete Tem um que tá sem colete Tem Como é que eu mais compro? Como é que eu mais compro aqui? Pra marcar ele, você dá tiro, entendeu? Você tem que disparar o vento Entendi Ué, o problema é que a minha cara aqui é muito reduzida Querem que eu tomo no garfão Realmente, é um lugar horrível seu policial Ó Ó Ó, outro ali Ó, outro ali Tá subindo aí, Taco Uh, falei Porra Sobe aqui, isso mesmo, Taco Sobe aqui mesmo, aqui mesmo Ih, desce um pouquinho Agora cê sobe Sobe Que isso, cara Ó Caralho Isso, sobe Isso, ó O outro tá aí contigo O outro tá aí contigo Papai, eles tem Que isso? Otá Eu Oi Ai Como é? Eu que? Matei os dois, mano Matei os três Matei Vamos levar eles lá embaixo Vamos levar eles lá embaixo Vou ter que dar guarda no... Nesse rocha Ele tava falando Ele tá gravando Tá gravando? Tá gravando No Jodinho Ó, o copo começou a ter que ser entrado Pega no meu pé E o outro... Ai Deixa de repente isso aí Deixa Que lindo Porra Estão gravando eles São bravos Merda Vai God Aí ó God 26 27 Ai meu Deus Oi seus policiais Meu Deus Ai Fui dar cara aqui embaixo O seu policial Opa 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 Peguei dois corna aqui É Ah, foi muito bom viu? Foi muito bom Parabéns Mas infelizmente a gente ganhou Ou felizmente na verdade Claro Mas vocês não... A gente tá vivo ainda hein É Então vamos de novo então Ai Meu Deus Ó os caras eram DM Verdade Ai Eu não sabia que os caras eram DM Posso? Ai eu posso dar God Eu tô aqui parado Deixa nem bife, deixa nem bife, deixa nem bife, deixa nem bife, deixa nem bife Não dá Ele vai se... 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 Eu queria, eu queria Caracho muito ruim moleque Ah, eu vou dar um tiro só Nossa Nem bife Aí, muito obrigado viu Ademir Muito obrigado Ademir Tamo junto Só queria falar um negócio pra vocês aqui ó God 244 God 267 É que bom que eu ia falar Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui É... a gente tá de wallhack Valeu Caralho mano, eu errei tudo É, errou mesmo Ué, mas vocês não são ADM? Já me... Por que que senhores tão fazendo VDM? Você é tão bonito Era pra matar o coruja aqui Vai aí fio Deixa eu vazar daqui antes que der oi Até que os caras levando uma brincadeira até mano Foi de boa Caralho Mas aí ó... Mas aí, deixa eu falar um negócio aqui Aguenta aí, aguenta aí O que vocês acharam mano? Vocês estavam muito fácil pô Tava explotando muito fácil caramba Mas to bem né rapaz Mas to bem rapaz Não tem como ganhar de você Oi Oi Como é que eu posso poder destralar o hacker? É... Opa, beleza Passa tudo Maravilhoso Nossa Muito obrigado meu policiais Vocês acabaram de ser trollados Como é que pode poder destralar o hacker mesmo? Mas enfim rapaziada, só que vocês tem curtido Quem curtiu não esquece de deixar o like pra nós Se inscreve no canal E tamo junto Valeu, valeu, falou e tchau Valeu